Você sempre quis entender como é que é um radier reforçado. A gente sempre fala que em obras de steel frame a gente usa radier entre 10 e 20 centímetros de espessura. Mas você sabe que o seu solo não é bom, ou que você vai fazer alguma coisa que bota muito mais carga que o normal e você fica com medo. Bom, nesse caso aqui, na nossa obra da nossa fábrica, você que está acompanhando essa fábrica incrível que a gente está construindo, do steel frame dessa fábrica, você que está acompanhando, você viu o quanto que o solo era ruim, que brotava água para tudo, quanto era lado, que o lençol freático está aqui embaixo, meu Deus do céu! Pois é, a gente terminou o aterro, a compactação, terminou os muros de contenção e o muro da região. E agora a gente vai dar o start no nosso radier, na verdade o primeiro, o primeiro de um deles. Esse radier é um radier que a gente está fazendo, tá? De 15 de largura por 60 de comprimento, gente. Olha só isso, é muito comprido isso aqui. Eu lembro até a pista de avião. Pois é, então a gente vai fazer esse radier aqui de 15 por 60, vai ser o primeiro radier dessa indústria incrível que a gente está construindo, né? E eu vou explicar para você o que a gente fez nesse caso, porque quando a gente fala de galpão, a gente começa a falar de cargas pontuais, né? A gente não fala mais da carga linear distribuída, que é tradicional do steel frame. Então no steel frame a gente consegue fazer aqueles radiers bem planinhos, né? Como eu disse, bem fininhos, de 10 a 20 centímetros de espessura, que a gente tem carga linear distribuída. Mas nesse caso, né? No galpão a gente tem cargas pontuais. Então, por ter o solo ruim e as cargas pontuais, nesse caso a gente tem que fazer um radier reforçado com uma viga de borda. Pois é, quando você tem um radier com uma viga de borda, igual a gente está mostrando aqui, as cargas pontuais elas têm que ir nessa viga. E foi exatamente isso que a gente fez nesse local. A gente colocou, né? Uma viga de um lado e uma viga do outro no eixo dos pilares para estar recebendo esse carregamento. Quando a gente fala nesse galpão, o que a gente está prevendo de carregamento? A gente tem toda a cobertura de steel frame, a gente tem as vigas de steel frame, a gente tem os pilares de steel frame que vão estar chegando nessa viga, né? O que mais? A gente vai ter, preveu já na cobertura, sistema de energia solar, né? Telha, a gente considerou telha sanduíche mesmo, a gente não vai usar uma telha mais pesada aqui, não tem porquê, né? Não tem sentido. E sistema de iluminação, essas coisas, refrigeração, coisas que tem em galpão, né? Coisas que tem em galpão, assim, em indústria, né? Então, esses são os carregamentos que vão para essas vigas. Mas você vê, e vou explicar no detalhe para você como é que fez essa viga. Que mesmo tendo ela, é algo que não é algo super, vou gastar rios de dinheiro por causa disso, minha obra vai se tornar muito mais complexa, vai demorar muito mais? Não, continua sendo extremamente simples. Olha só como é que ela ficou. Então, o que a gente fez aqui no detalhe, né? A viga que a gente tem é uma viga de 40 de largura e 60 de profundidade. Só que o que acontece? O nosso radier tem 15 centímetros de espessura e o restante do radier vai estar aqui exatamente nesse piso. Então, nesse caso, a gente faz uma concretagem por etapas. A gente cavou as valas da viga, colocou a forma de madeira, como vocês podem ver, e essa linha daqui de cima, está vendo? É a linha dos 15 centímetros do radier. Então, o que a gente fez? A gente tem a viga e a gente tem o restante da espessura do radier. Então, eu sei que a minha concretagem vai bater até aqui. Só que, num primeiro momento, eu vou concretar ela até esse nível daqui mais baixo, que é a diferença da espessura, para dar os 15 centímetros daqui para cá. Então, a gente já faz a própria forma preparada para garantir o gabarito da nossa fundação. Como vocês podem ver, a gente utilizou quatro ferros em cima, quatro ferros embaixo. Nada muito complexo, vocês estão vendo? E os estribos estão aqui a cada uns 15, 10, 15 centímetros. Agora eu não lembro as cabeças, depois a gente pode dar uma olhada no projeto. Então, a partir do momento que eu fiz essa forma, eu posso já, depois disso, começar a fazer a concretagem dela. E eu vou mostrar que é exatamente isso que a gente está fazendo, daquele lado. Então, aqui a gente já começou a concretagem. Hoje estão vindo aqueles caminhões de concreto zinado, porque virar isso aqui na mão não tem como, né? E aí você está vendo que a gente concretou até essa altura. E por que só até essa altura? Porque depois a diferença daqui até ali, a nossa linha vermelha, vai dar a espessura dos 15 centímetros do Radier. Fica essa armação para fora. E aí? E aí que a gente tem aquelas telas. Aquela vai ser a tela do nosso piso do Radier. E olha que interessante, mesmo sendo o Radier de uma indústria que vai andar toneladas, caminhões, máquinas em cima, a gente vai usar apenas uma tela dessas daqui. Incrível, né, gente? Só uma tela a gente ficar usando, pois é. Vai ser só uma tela. Então a gente vai pegar aquela tela, a gente vai amarrar em cima dessa parte de cima da viga e aí sim a gente vai estar pronto para a concretagem. Só que antes disso, qual é o detalhe que a gente tem? Você está vendo que tem uma super diferença daqui da base para ali? Pois é, isso aí é porque é o solo original. Então o que a gente vai fazer? A gente vai terminar de encher esse solo original com barro e depois a gente vai botar a nossa camada de brita. A gente vai ter uns 10 centímetros de brita aqui no chão ainda. Então, a partir de amanhã, aqui na obra, a gente vai começar a receber os caminhões de barro e brita e a gente vai preencher toda essa extensão com barro e brita para poder chegar na altura da espessura correta que a gente quer para o nosso Radier. Preencheu com barro e a brita direitinho. Qual que é a próxima etapa? Lona terreiro, aquela bem grossinha, sabe que você já está acostumado a usar? Exatamente, aquela lona terreiro 200 micra, né? Depois, ferragem, concretagem. Acabou. Só deixar o nosso piso curar certinho para poder dar o tempo de verticalizar o nosso galpão. Incrível, né? Agora, olha o tamanho disso aqui, gente. E, olha o mais interessante, os próximos são todos para lá. Para, né? Um de cada vez. Pois é, então a gente está fazendo aqui um de cada vez de pouquinho, né? E, como você pode ver, essa é uma parte que é um pouco mais demorada da construção. É a parte que a gente ainda não conseguiu industrializar. Mas em breve, daqui a pouco, a gente começa também, viu? E depois subir o galpão. Então, se você quiser acompanhar depois a subida desse galpão Steel Frame, não deixe de dar o like no vídeo, não deixe de curtir, não deixe de mostrar nos comentários o que você quer ver sobre essa estrutura desse super galpão de Steel Frame que a gente vai fazer. Olha esse comprimento! E se você não está inscrito, se inscreve agora no canal, né? Para poder acompanhar todos os vídeos. Lembrando que tem essa obra, tem outras obras acontecendo e muitas dicas sobre como você pode trabalhar de forma otimizada, rápida, sem dores de cabeça e sem estresse. E o melhor de tudo, uma qualidade acima da média.